Olá, eu sou a Estéria, do canal Pernari da Estéria, eu estou sempre aqui com receitas, práticas e saudáveis para você. Me conta aí o que você acha da receita que nós vamos fazer hoje. Nós vamos mostrar para vocês como fazer o melhor creme de milho. O creme de milho é super leio, cremoso, é delicioso, super fácil de fazer, tá bom? E é para qualquer coisa que você tem, você pode fazer isso em todos os vídeos. Fica até o final do vídeo, para você ver passo a passo dessa receita. Então, também, se você está assistindo o meu canal, se inscrevendo aí no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha, assim você vai estar aqui no canal. Fica até o final do vídeo. Vamos separar os meus leites para fazer a nossa receita. Bora lá! Para a nossa receita de hoje, nossa receita de creme de milho, esse creme de milho, gente, é bem cremoso, é super fácil de fazer. Nós temos aqui duas latas de milho verde, milho de latinha, tá bom? Eu reservei aquela porção ali e tirei aqui meia latinha. Essa meia latinha nós vamos usar depois, tá bom? Então, eu reservei uma lata e meia e meia latinha aqui. Então, são duas latas de milho e de latinha. Nós temos ali uma colher de sopa de azeite, um sal, nós temos uma colher bem cheia de sopa de manteiga, nós temos quatro colheres rasas de amido de milho e nós temos 500 ml de leite integral. Nós vamos começar a nossa receita usando a panela. Eu esqueci também, gente, viu, tá? Uma cebola, nós vamos precisar também de uma cebola branca, tá? Eu vou ralar essa cebola para facilitar na hora de cozinhar, tá bom? Eu já tenho aqui, ó, a minha cebola raladinha, tá bom? Eu coloquei uma cebola média. Vamos, obrigado, vamos adicionar aqui a manteiga. Juntos nós vamos adicionar o azeite. E já vamos adicionar também a cebola. Agora nós vamos adicionar juntos a uma lata e meia de milho. Vamos dar uma refogadinha aqui. Deixar ele dar uma refogadinha. Já vamos fazer adicionar o sal. Deixar ele dourar um pouquinho aqui junto com a cebola para dar aquele sabor bem especial, gente. Aí aquele sabor da cebola com o milho vai dar um toque bem especial. Vamos deixar dar uma secadinha aqui nessa quente água do milho e queijo, gente, né? Prontinho. Agora nós já podemos adicionar o leite. Nós vamos desligar o fogo e vamos bater isso no liquidificador. Hora de bater tudo no liquidificador. Então nós já vamos colocar aqui, ó, todo esse líquido. Gente, tá no barulho de um latido. Um cachorro de vizinho resolveu latir agora na hora que eu estou preparando aqui a receita. Vamos usar a parte toda aqui. Prontinho. E agora nós vamos bater tudo isso aqui. Bati dois minutinhos. Prontinho. Eu vou adicionar aqui já o amido de milho. Vou bater até que ele fique um líquido já bem, né, todo misturadinho. Bater mais rapidinho. Só pra misturar. Pronto. Agora nós vamos colocar isso aqui na panela. Eu vou ver tudo na panela. E vamos voltar para o fogo. Prontinho. Agora nós vamos mexer até que ele ganhe a consistência pra formar aquele creme de milho. Nós vamos adicionar aqui também uma porção daqueles grãozinhos que ficaram ali reserva. Eu vou adicionar aqui somente um pouco e vou deixar uma porção pra decorar. Uma porção bem pequena pra decorar. Mas é opcional pra quem não gosta de estar mordendo os grãozinhos. Não precisa adicionar aqui. Pode bater tudo. Tá? Eu, porque nós gostamos aqui de deixar os grãozinhos, então eu reservei uma porçãozinha pra colocar aqui, tá? Pra colocar aqui no creme e uma porçãozinha somente pra decorar. Deixei cozinhar aqui por aproximadamente uns três minutinhos. Ó. Já ficou bem... Parece até o que? Uma polenta, né? Pra não ficar com essa consistência tão firme e a gente dá uma quebrada. Nós vamos adicionar aqui meia lata de creme e de leite. Agora nós vamos misturar aqui também. Com o fogo baixo agora, tá, gente? Nós vamos misturar pra que ele dê a consistência de um creme. Olha a consistência, como já mudou. E agora é só a gente preparar a vasilha. Hoje vai ser servido essa delícia. Olha a textura que fica nesse creme. Já ficou pronto o nosso creme de milho. Agora eu vou colocar aqui uns grãozinhos de milho pra decorar. E um verdinho aqui, né? Pra dar um tcham. Um outro prato. E agora é hora de servir. É hora de degustar. E já vou deixar aqui na enquete pra vocês. Me respondam aí com o que você serviria esse creme de milho. Cremoso e fácil de fazer. Conta pra mim. Deixa aqui nos comentários com o que você serviria esse creme de milho. Então bora lá e eu vou mostrar pra você com o que eu vou servir esse creme de milho. E eu vou ficar pura aqui degustando essa delícia. Gente, muito obrigada por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. E olha, comenta aí com o que você vai servir esse creme de milho. Eu estou aqui já, ó. Comenta aí com o que você vai servir essa delícia de creme de milho. E eu vou introduzir até o final desse vídeo. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.